Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta terça-feira. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde divulgam hoje o resultado da consulta pública para definição de normas sobre a realização de partos cesarianas. O objetivo é reduzir o número de cesárias e estimular o parto normal entre as pacientes de planos de saúde. Atualmente, 84% dos partos feitos com planos de saúde são cesarianas. A apresentação será às 10 horas no auditório do Ministério da Saúde. E hoje haverá a transmissão de cargo em dois ministérios. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, às 10 horas, Miguel Rosseto passa o cargo para Patrus Ananias. No auditório da ANAC, às 11 horas, Moreira Franco transmite o cargo para o novo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Luana Karen, direto do Planalto.